Passeando na fazenda lá no Rio de Janeiro Escutei uma morena que tocava o seu bandeiro Tuk-tik-tuk o seu pandeiro Olé, olá Tuk-tik-tuk o seu pandeiro Olé, olá Quando um dia essa morena foi morar no Amazonas Além de tocar pandeiro, passou a tocar sanfona Tuk-tik-tuk o seu pandeiro Olé, olá Tuk-tik-tuk o seu pandeiro Fum, fum, fum sua sanfona Tuk-tik-tik o seu pandeiro Já cansada lá do norte foi morar em Carangola Prendeu outro instrumento, passou a tocar viola Tuk-tik-tuk o seu pandeiro Olé, olá Fum, fum, fum sua sanfona Tenderem sua viola Tuk-tik-tik-tik o seu pandeiro Fum, fum, fum sua sanfona Tuk-tik-tik o seu pandeiro Tuk-tik o seu pandeiro O seu tambor Conheceu no Pelourinho Um rapaz americano Que era músico de jazz Começou a tocar piano Tuk-tik-tuk O seu pandeiro Olé-ola Fum-fum-fum Sua sanfona Olé-ola Vem ter em sua Viola Olé-ola Tum-tum-tum O seu tambor Plim-plim-plim O seu piano Tocava qualquer instrumento Que caísse em sua mão Para tocar moça nova Aprendeu a tocar violão Tuk-tik-tuk O seu pandeiro Olé-ola Fum-fum-fum Sua sanfona Olé-ola Vem ter em sua viola Olé-ola Tum-tum-tum O seu tambor Olé-ola Tum-tum-tum-tum O seu piano Tum-tum-tum Tum-tum-tum Seu violão Tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto